Não acredito, você conseguiu mesmo, com a antena na montanha e os cabos e tudo mais, foi muito bem. É, eu concluí. Ah, putz, eu esqueci um detalhezinho importante. Que foi? O download, depois que começar, o Blake logo vai descobrir o que tá acontecendo. A atividade dos computadores vai mostrar exatamente nosso local. Então é melhor eu me preparar pra companhia. É, isso, é melhor se preparar mesmo. Volta quando puder começar o download. Tô pronto. Ok. Tô muito preocupada. Ah, meu Deus, me fala que você sabe o que tá fazendo. Fala que eu não vou levar um tiro por tentar hackear o meu próprio programa. Não vou te desapontar. Senhor, assim espero. Contato visual, aqui! Contato visual, aqui! Contato visual! Ação de portos de inimigos! Você tá bem? O quê? Não, claro que não. Isso foi horrível. Mas tá machucada? Acho que não. Mas a minha sanidade tá por um fio. Eu vou precisar de terapia pro resto da minha vida. A gente tem que sair daqui antes que esses filhas da puta cheguem. Eu tenho que extrair a IA. Mas eu preciso de um lugar seguro pra isso. Alguma ideia? Tinha um laboratório sendo construído antes dessa dominação. Acho que eu posso conseguir chegar lá. É a nossa melhor opção. Ouço em alto e bom tom. Vamos em frente. Qual o status? Tenho um problema. Vai demorar mais do que eu pensava. Mas vai dar pra extrair a IA? É, talvez. Eu acho que sim. Como vamos ajudar a minha equipe? O Blake é um animal. Se ele suspeitar que a equipe sabe onde a gente tá, eu não quero nem pensar. Eles são cientistas. Não lidam muito bem com, sabe, violência. Deixa o Blake e os cientistas comigo. Se preocupa com a IA. O tempo tá acabando. Só conheço mais uma pessoa que consegue hackear a IA no tempo que temos. Quem? Grace Maddox. Ótimo. Como falamos com... Não. É complicado. Olha, não se preocupa com isso. Eu vou me virar com a IA. Só salva a equipe. Por favor. Eu vou me virar com oito. Não aguento. Sem arrumar encrenca. Escutem! Tem inimigos ao longo do perímetro! Acertei! Acertei o inimigo! Tem inimigos! Toma! Acertei! Tem troca de inimigos aqui! Não sei! Não posso matar! Veja! Destura essa agora! Lata todo! Vamos lá. Nossa, você me deixa ansiosa. Porra, cheguei tarde. Que merda. Merda, não atira. Não. E por que não? Estamos presos aqui também. Mas o pessoal do Blake está guardando o lugar. Um cara saiu do poço dele para ver uma mulher. Mataram o cara porque ele era um desertor. Sujou para você, parceiro. O Blake é do mal. E nem era para eu estar aqui. Era para eu estar numa sala do centro de vigilância. Quem é o desgraçado que teve culhão de vir na minha área? Achamos que é um agente do helicóptero que caiu. Os ovos não mataram todos. Mas aí os drones daqui começaram a levar dano. Sim, senhor. Porra. A última coisa que preciso é caipiras por aqui sujando tudo. Pega a imagem do drone na seção dois. Ali, ó. Dá um zoom. Um animal? Ali? Aquilo, seu cabeça louca. Moleque mimado. É um animal humano. Está se movendo, senhor. Então por que não acompanha? Pai! Para onde ele foi? Nós... Perdemos ele. Na montanha. Você perdeu ele? Aquela puta da sua mãe deve xingar a camisinha furada até hoje. Senhor? Continua olhando. Porra! Continua! Sim, senhor. Não te achei sem um drone. Então o Blake me enviou aqui. Falou para eu procurar a pé. Não devia ter trabalhado para homens como o Blake e o Stone. Caras desse tipo mudam o mundo. Prefiro assistir do campo do que dar aqui mancada. Como está a visão aí? Embaçada. Ah, é. Vai logo com isso. Eu odeio sentir. Dou... Você é bala desperdiçada, cara. Mas você não pode falar com ninguém. Mais nenhum sobrevivente. Melhor ir embora. Mantenha a posição. Mantenha a posição. Forte o nome. Podendo! Atingir o nome. Se você estava me observando, já sabe o que eu quero. E sabe que eu não vou perguntar de novo. Tá bom. Tá bom. O programa de controle dos drones está trancado com biometria. Onde fica? Do outro lado da base. É muita burrice tentar me arrastar até lá. Vambora. Escuta. A gente pode negociar. Sei de segredos. Muitos segredos. Posso falar várias coisas sobre o Jason Scal. Hã? Me dá o acesso ao programa de controle dos drones. Não quer saber os podres do Walker, hã? Quero que desbloqueie o programa. Ok, tá bom. Ok. Mas tem que pensar maior, sabe? Silverback! Tá fazendo o que aqui, porra? A gente cansou de você espiando pelas fechaduras, Blake. Parece que ficou sem amigos. Você tem que me ajudar. Me ajuda, por favor! Tem que fazer porra nenhuma. O programa de controle dos drones está desbloqueado. Sim. Já começamos a trabalhar. A extração vai demorar? É um programa bem grande. Mesmo assim, é só um minuto se comparar com a sinfonia que é trabalhar no Projeto Deus. Lá vem o sermão. Não tenho vergonha de tentar exaltar a humanidade. Não sei se a humanidade quer ser exaltada. E por que motivo você diz isso? Já vi pessoas tentando. Alguém sempre acaba querendo salvar o mundo na porrada. Mas que merda, Cole. O moleque tinha amigos do alto escalão. Estamos aqui para fazer do mundo um lugar melhor? Ou para receber uma promoção? Sempre te achei meio esquentado. Mas não desse jeito. Senhor, o tenente estava fora de si. Estava mentalmente instável. Uma ameaça anósea... E se o tenente Vorra não tivesse matado o civil, vocês dois estariam apodrecendo debaixo da terra. Você sempre soube que ele não prestava para nada. Todo mundo reclamava dele. E ainda por cima, ele se achava o cara. Você não pode matar alguém porque não trabalha direito. Estamos aqui para cumprir a missão, senhor. Você sacrificaria a missão? Arriscaria as nossas vidas por causa do filhinho de um senador? Você passou dos limites, Walker. Vai fazer o que, senhor? Vai me punir? Tem alguma coisa que vale a pena? A questão aqui é fazer o que é certo. O que é certo? Assassinar um oficial do exército americano é certo? O certo é tirar um agente de contra-espionagem competente do campo de batalha. Mas, porra! O certo é proteger a nossa operação de um moleque privilegiado que fode com tudo mais que o próprio inimigo. Coronel, você não pode... O certo mesmo é se impor. Impor as coisas quando se tem um cheque de pau e chorão... E não tem coragem e nem visão. Walker, calma. Escuta o conselho, coronel. Vocês são ghosts, mas não são intocáveis. Eu não vou aturar mais essa bosta. Que porra de trabalho a gente está fazendo para eles? Eles não estão nem aí para a gente. Não fazem a menor ideia do que a gente faz. Eu fico aqui porque eu quero fazer a coisa certa. Ok? Não com essa linha de comando. Esses santinhos do caralho! Vocês são uma praga na terra! Querem fazer o certo, mas não tem como. Aqui não. Você já terminou? Terminei, sim. Tchau. 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 Obrigado.